Desde 2011, quando foi criada a Lei de Acesso à Informação, foram feitas 334 mil solicitações ao governo para acesso a algum tipo de dado. Só no último ano foram recebidos 100 mil pedidos, um recorde. Apesar de a lei prever prazo de 20 dias para a resposta, quase 100% das solicitações foram atendidas no prazo médio de 11 dias. Entre os assuntos com maior demanda estão economia, administração pública e educação superior.